Tudo que eu quero Joga a mão pra cima e vai Vem fazer de novo Vem me buscando em alguém Alguma coisa que eu sei que só existe em você Eu quero a metade de mim que é você O riso que radia o mundo e que me faz viver Eu não aguento mais essa saudade E essa solidão que me invade me faz ver Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, eu só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, eu só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa que eu sei que só existe em você Eu quero a metade de mim que é você O riso que radia o mundo e que me faz viver Agora só a voz de você, vem alto Eu sou a metade de mim que é você de volta Eu sou a metade de mim que é você de volta Eu sou a metade de mim que é você de volta Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, eu só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, eu só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Lindo demais, glória Lindo demais, glória Eu amo você, eu só sei te broken